Olá, eu estou aqui com o Renato Telles, ele é superintendente da SMTT Aracaju e vai explicar um pouco mais pra gente sobre a reabertura dos estacionamentos na Orla. Renato, alguns estacionamentos foram reabertos, outros continuarão fechados, é isso? Veja, fizemos um estudo aqui para identificar a posição dos restaurantes, dos bares e a incidência de vagas de estacionamento na própria via, a 45 graus, por exemplo, para viabilizar o recepimento dos clientes que fossem aos bares e restaurantes. Então, nos bolsões de estacionamento, onde tem próximo estacionamento a 45 graus, como por exemplo na Lascinelândia, não foi liberado lá o estacionamento. Outro exemplo, por exemplo, na Orlinha, onde lá, por exemplo, não temos uma incidência de ofertas de estacionamento a 45 graus na via, lá liberamos totalmente o estacionamento. A preocupação que a gente tem é não criar na população uma sensação de liberou geral. Vimos recentemente agora no domingo um evento que deixou a gente preocupado, que foi uma grande aglomeração lá na Cinelândia. De maneira geral, a gente tem percebido que os empresários, especialmente agora aqui os empresários dos bares e restaurantes, têm seguido os protocolos determinados pelos decretos e implementado mais medidas de segurança, de higiene. Agora é preciso também a população, um pacto com a população, que também colabora nesse sentido, para que os números que são positivos hoje, decrescentes da pandemia na nossa cidade, que ela seja por vez eliminada, mas é bom lembrar, ainda estamos numa pandemia. Desde abril os estacionamentos estavam fechados, não é isso, Renato? Sim, foram fechados, mas não foi um fechamento que inviabilizou a operação dos bares e restaurantes. Mesmo com o fechamento, foi feito de tal forma que possibilitou o recebimento de insumos, o trabalho do delivery, e até mesmo os clientes que quisessem buscar alguma refeição, era possível fazer, mesmo com o estacionamento restrito. O monitoramento da SMTT é constante. Observamos no dia de ontem, na quarta-feira, a remoção de algumas manilhas pela população. Então, restabelecemos as posições, estamos monitorando e estacionar atrás de uma área bloqueada, também é passivo de penalidade administrativa e de multa prevista no CTB. Então, a SMTT vai continuar em operação na Orla de Atalaia? Sem dúvida, continua na sua operação, o diálogo com os bares e restaurantes, não só através da SMTT, mas também com a Insub, e vamos monitorar esse andamento, a demanda por essas vagas, esse estacionamento, para que, se for o caso, fazer ajustes. Os proprietários dos restaurantes estão entendendo a forma de trabalho da SMTT? Sim, até agora sim. Recebemos algumas demandas no dia de ontem, avaliamos, ajustamos. Esse diálogo é fundamental para também trazer aqui o dia a dia dessa operação do bar, do restaurante, e a gente ajustar conforme a interpretação, a análise que foi feita no local, sobre essa demanda. Obrigada, Renato. Parabéns pelo trabalho na SMTT. Eu agradeço, é sempre bom prestar esclarecimentos e falar aqui com todos. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Renato. Obrigada.